E aí pessoal, tô chegando com mais uma das perguntas que aparece na prova do DETRAN. Então, se você tá tirando sua habilitação e ainda não fez, ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, eu sou Adriano, instrutor de trânsito, e esse é o Blitz da prova. Vamos lá para mais uma das perguntas que aparece na prova do DETRAN. O assunto de hoje é mecânica básica, sistema de freio, freio de estacionamento ou freio de mão. Antes da gente ir pra pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. A função do freio de estacionamento é deixar o carro imóvel em aclíveis ou declíveis ou em terrenos planos. Portanto, você deve utilizar o dispositivo só para estacionar. Puxe a alavanca sem forçar a lei do necessário pra evitar digaste desnecessário de algumas peças. Agora que você tem essa informação, vamos lá pra pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Na utilização correta do freio de estacionamento do veículo, deve-se A alternativa A fala colocar óleo para lubrificá-lo. A alternativa B, puxar a alavanca sem forçar a lei do necessário. A alternativa C, manter o bom estado das pastilhas. E a alternativa D, puxar a alavanca ao máximo para se ter maior segurança. Então, quero ver se você adivinha qual alternativa é a correta. Deixa nos comentários que eu digo se tá certo ou errado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blito da Prova. Tudo o que você precisa saber, já se dá bem na prova do Detran. Até a próxima aula.